Música Hey 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 Vivia 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 Otoile ali ii Awa uanao ia Netupu silisili Otoile vahe uuma Netupu silisili Otoile vahe uuma Otoile vahe uuma Otoile vahe uuma Netu ia Netu wae alofa Lele ibabia Iaotofaamanu Mata um fai ala langa Ia yovalea tua Ia so umalava Mea uma oile langi Mata um fai ala langa Ia oto fai besenga Ia a tua ele Oto liva Ia umalava Ia toa tuli Ia tuli Ia ulau fai Ia umalava Ia ulau fai 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 Amém. Amém. Amém.